Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Chaz Rush para vocês E galera, seguinte ó, já encontramos partida aqui e no vídeo de hoje esse vídeo eu dedico aí a Alerkerna Isso aí rapaz, fez o seguinte desafio, ela fez o seguinte desafio Jeff faz a build de 6 elfos e 4 feras, as feras tem que ser, tem que ser, é obrigatório Ancestral Lagarta, Sapo de Sangue, Guerreiro da Lua e Coruja Noturna Os elfos esquivam muito e as feras vão invocar muitos pets para ajudar a tancar Beleza, ela só falou dos feras que são obrigatórios, então os 6 elfos eu posso fazer ao meu gosto, tá bom? As feras são essa aí, que é o Ancestral Lagarta, o Sapo de Sangue, o Guerreiro de Lua e a Coruja Noturna Então vamos lá galera, vamos embora, vou ficar abrindo aqui só para lembrar quais são os obrigatórios Bom, meus dois repetidos aqui eu vou pegar de início No Ruta, na montagem, claro que eu vou pegar aí cartas que dê para segurar o Eligame Até a gente poder fazer a composição de elfo e feras, não é isso? Elfos e feras, mano É 6 elfos e 4 feras, beleza 6 elfos e 4 feras, bom Dá para colocar então aí os assassinos, eu acho que vai ser legal, a Elfa Épica, assassina Dá para colocar também a Elfa Morto-Vivo, tá bom? Legal também Apesar que eu não vou conseguir pegar o combo de morto-vivo, mas tudo bem, vai pegar o combo de assassino Eu não posso colocar nenhum morto-vivo para pegar o combo, né? Então, deixa eu ver Ladrão da Floresta agora Beleza, pegamos dois, por isso que é bom você pegar esses repetidos iniciais Porque sempre dá bom, tá ligado? Sempre dá bom Eu vou pegar esse, vou pegar os dois repetidos também Porque garantir dois de duas esteiras de início é muito bom, mano É muito bom, muito bom Vou pegar aqui esse Vou pegar essa aqui também Comprei tudo Bora ver o que chega aí, mano Vamos ver o que chega Aqui é só para segurar o Eligame E aí vamos começar a montar a composição que nem fizemos no outro vídeo aí da build de Humanos e Demônios Vamos embora, galera Vamos embora, vamos embora Cara, é um desafio mais louco que o outro Galera, lembrando que se vocês aí que estão assistindo o vídeo quiserem participar do próximo vídeo Deixe seu desafio aí abaixo Comenta, meu parceiro Clica no joinha também Inscreva-se no canal Os meus vídeos são feitos de acordo com aquilo que o público vai pedindo As builds, as composições, a scout Seja o que for, cara Dúvida, tem dúvida, comenta também Que eu vou fazer um vídeo de ir respondendo, tá bom Você pode participar do vídeo como a Lerfina está participando desse daqui Bom, simbora então Galera, live todos os dias Eu faço live de arena ao vive-lo Todos os dias Na Steamcraft Link na descrição Live começa às 10 horas da manhã e vai até 7 horas da noite Todo santo dia, meu querido Então cola lá que é nóis Bom, deixa eu ver, cara Deixa eu ver, deixa eu ver Tá demorando um pouquinho, aí foi Terminou Bom Ela falou em elfos, não é isso? Então vamos pegar esse elfo aqui Não chegou mais nenhum elfo Mais nenhum elfo Vou pegar esse maluco aqui Vou colocá-lo aqui em campo Tá bom? Vou tirar esse garotinho E vou pegar esse outro aqui Aí colocando esse Eu pego combo De É... Mesh 3 mesh Então estamos com 4 combos aí nesse início Bora colocar uns itens aqui, mano Pronto, coloquei alguns itens aí Só pra dar uma ajuda Espero vencer Eu acho que vai dar pra vencer O adversário só tem 3 2 de 2 estrelas Mas eu acho que esses 2 de 2 estrelas não vai segurar Ele gastou tudo pra fechar os 2 estrelas Nossa senhora Vai segurar sim Porque um foi se transformado em sapo, mano Vai, vai, vai Ela tem que pegar logo o especial dela, mano Ela tá sem mana Ela pode usar, mas tá sem mana Deu, galera A vantagem numérica nesse nicho é barril É barril, meu parceiro Bom, vamos lá Fera e elfo, não é isso? Deixa eu ver quais são os elfos aqui de novo Pra não deixar passar nenhum, mano É... Fera são ancestral lagarta Sapo, guerreiro de lua E coruja noturna Beleza Os elfos foi aleatório Bom Ah... Cara Opa Olha o sapo aqui, ó Será que eu... Eu acho que eu deixei esse sapo passar, mano Tô sentindo que eu deixei esse sapo passar Bom Deixa eu ver Vou aumentar slot agora E posso estar colocando... Posso... Hum... Cara, eu vou comprar só essa garotinha Quase que não deu tempo de eu colocar, mano Comprei só a garotinha por enquanto Que eu posso pegar as duas estrelas Não sei Se nisso aí a gente tem que pegar tudo que for vindo, mano Vamos fazer tudo pra cegar logo as 50 geminhas Que aí o jogo fica mais tranquilo pra gente, mano Vamos parar de gastar um pouquinho Comprar só se vinha algo da composição aí Trabalhar logo essas... Esses juros dos cristais de mana Pra vencer essa parada, mano Porque eu tenho que vencer Não basta jogar com a compra que a galera pediu Tem que vencer também, cara É... Tem que vencer Bora lá, bora lá, bora lá Só vou comprar se vinha algo aí Que é da estrutura da equipe, ó Veio um elfo Veio o ancestral lagarta Que pediu também Comprei tudo Compramos tudo Compramos tudo Deixa eu ver Por enquanto é isso, galera Por enquanto é isso, mano Esse aqui é mais fortinho que esse por enquanto Vamos botar ele em campo Já temos alguns elfos aqui, galera Já temos quatro da comp Já temos quatro da comp Já dá pra estar colocando daqui a pouquinho Ó, faz o seguinte Eu vou vender essa daqui Vender esses dois Que é pra pegar os dois de juros logo nessa rodada Não tem itens pra equipar Vamos tá comprando só se vinha algo Que é da estrutura da equipe Da nossa composição Elfos ou feras, tá bom? Só Se não vinha, não compra Nossa, boa, 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 boa Tirou duas estrelas deles Nossa, mas lá também tem uma garota sônica, mano Nossa, mas a dela vai ganhar Porque a minha gastou a última e um só E a outra veio seco, ganhou Perdemos nossa invisibilidade, galera Tio de juros agora Deixa eu ver Eu falei que não ia comprar nada Que não fosse a compra Mas eu vou tá comprando esse Segura bastante nesse início Aumentar o slot Não dá pra poupar agora Colocar ela Tirar E colocar esse outro aqui Não pega como de feiticeiro ainda Não pega, é verdade Não dá pra pegar ainda como de feiticeiro Como de feiticeiro é com três Mas tá bom Tá bom, tá bom A estrutura da equipe ficou Interessante Tá interessante, tá interessante Vamos trabalhar aí esses juros Pra conseguir pegar logo 10 slots Quero pegar 10 slots o mais breve possível, mano O mais breve possível Pra ter chances aí de vir Cartas melhores, mano É, vamos que vamos Vamos que vamos Composição diferente, mano Composição que não vai ter lendário também, né, mano Composição legal Vamos ver Vamos ver o que dá pra fazer com ela Não terá lendário, mas será interessante Uma composição que não tem lendário não é uma composição fraca, galera O pessoal tem que entender um pouco isso Ó, elfo morto-vivo aqui Ferrão Mais um elfo Mais um druida Tá bom Eu vou manter a estrutura da equipe que tá lá Até um desses pegar duas estrelas aí Eu coloco eles, tá bom Por enquanto não vai ser viável tirar esse combo aí não, mano Os malucos lá tão forte Por enquanto vamos deixar o time assim Ah, mas dá pra equipar itens, mano Pronto Já equipei alguns itens, galera Espero que seja o suficiente aí pro time Dar uma segurada Vai, segura, mano Vai, ulta, 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 mano Aê, eu tô, boa Mano, eu vou perder essa daqui, galera Nessa aqui a gente cai Boa, boa ult Cara, a ult dela é o que salva, mano Olha o cabrão que foi transformado em peixe Nossa senhora Todo mundo duas estrelas, mano Esse maluco tá muito soldudo, cara Ah, deixa eu ver Ah, fera assassino Ele falou que não pode colocá-lo, né Deixa eu ver Fera tem que ser o ancestral lagarta Sapo, guerreiro da lua e coruja Então esse não vale Tá bom, esse não vale Eu vou pegar essa humana Só pra dar uma segurada nesse early game Tá bom Vamos deixar a composição assim ainda Da partir da próxima partida Eu começo a aumentar os slots A galera já tá com 7 e eu não Mas eu quero esses juros aí Trabalhar esses juros de 5 Porque aí toda rodada eu vou tá atualizando E aí vamos ultrapassar todo mundo Galera tá geral lá com 7 no slot, tá vendo E só eu com 6 Mas eu tô firme e forte aqui, mano Bora, eu posso comprar nada nessa rodada, mano Bora, bora, bora Ulta, 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 garotinha Dois segundos Quando ela ultar vai virar briga Repare, tá 4 contra 2 aí Ultou, virou a briga Virou a briga e ganhamos Os dois não morreram Morreram os 4 Tá ótimo, tá ótimo Agora eu vou começar a atualizar a parada, galera Vou guardar um pouquinho pra ver o que chega Não, mano Morto, vivo, caçador Peludo, guerreiro Peludo, guerreiro Galera, não veio nada, mano Não veio nada Vou só atualizar uma Tá bom Vamos colocar essa aqui em campo Combino de justiceiro Maroto Ah, deixa eu me ver Passar tirando ela e colocando ela, mano A gente pega combo de elfo agora Combo de elfo, combo de elfo, combo de elfo Não tô tendo muita sorte de vir elfo Geralmente elfo e feras vem muito no início Não tô tendo essa sorte, cara, de vir Tomara que não tenha sido uma Uma bad aí ter mudado um pouquinho a estrutura da equipe Ter tirado essa Bruxa do fogo, mano Porque ela é muito forte, velho Parece que não foi tão boa assim, não, mano Perdemos, galera Perdemos essa de novo Tudo bem Calma, calma, calma Vamos vencer essa parada Só fazendo tudo aqui legal Ancestral da montanha Não posso colocar esse elfo druida, né Não posso Cadê o ancestral da montanha? Olha lá Ancestral lagarta apenas Então não vai Então nenhum desses aqui a gente vai comprar, galera Vamos colocar só ela aqui por enquanto Manter E vamos lá, cara Eu tenho que contar com a sorte Não tá vindo o que eu preciso Então eu tenho que pegar o mais rápido possível Todos os visotes Desse visote Pra poder partir pra cima dos malucos, mano Pra poder ficar atualizando, tá entendendo? E pegar o que eu preciso Nossa, a rodada aqui tá dando certo Já vou equipar os itens, tá? Ah, não veio o item nesse último Tá bom Beleza Beleza Vencemos Simbora, simbora Estamos em terceiro, galera Tá tranquilo Tá tranquilo Eu confio, hein Eu confio Até hoje As composições As builds aí Que a galera indicou Sempre deu certo, mano Tá de brincadeira comigo, mano Ai, Deus Eu vou pegar esse justiceiro, galera Vou pegar esse lendário também A lagarta veio Boa Tá colocando um lagarta Vou tá vendendo esse daqui Vou colocar o lendário por enquanto, galera Porque é muito forte pra segurar esse L-game Eu vou tá tirando a humana, mano Pronto, galera Por enquanto é isso Essa Esse elfo eu posso tá pegando, cara Na real Esse elfo eu posso tá pegando Vou guardar aqui Vendi logo a outra humana Bora equipar esses itens aqui Equipei no ferrão, cara Bora, lendário Ah, lendário demorou pra ultar Ainda lutou no lugar errado, mano Tomei um dano inacreditável Mano do céu Galera Ficou o barril aqui pra mim, hein Tá na hora de melhorar a equipe pra valer, galera Pra valer Pra valer, Jeff Pra valer Vamos pegar um non-slot logo E atualizar algumas, cara Porque se o time ficar fraco dessa mesma forma aí Eu vou perder jogo O maluco tá com a comp lá de elfos, mano Tá meio bagunçado ainda ali, mas Uma bagunça organizada Aqui, ó Guerreiro da Lua Hum, não posso pegar nenhum desses Ferrão eu posso que é elfo Essa aqui também eu posso que é elfo Essa peluda eu não posso pegar não, é, mano Ah, peluda não É fera, calma, calma É fera, mano Só posso pegar fera Bom, é isso, galera Vou atualizar outra aqui Boa Deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Sexta logar Também aqui Última atualização E Deu bom de novo Eu tranquei Porque eu não vou conseguir pegar todos de uma vez Vamos lá, galera Vou ter que me desfazer de tudo que não é da compa agora Porque a partir daqui tem que ficar organizada essa bagunça, tá bom Ó Esse sai que não é da compa Esse sai que não é da compa Vai entrar Essa garotinha Sai ela que é da mesma Vai entrar Essa daqui E vai entrar esse daqui Por enquanto é isso Comprar esses dois Vou atualizar Boa, 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 boa Eu na hora acerto pra colocar o ferro em duas estrelas ali, galera Tô equipando os itens já, viu Nosso lendário agora tem que acertar essa última Não vamos gastar tudo não, galera Vamos fazer um trabalho bacana aqui Pra gente pegar logo o décimo slot E colocar essa garotinha em campo Essa assassina Boa, deu vitória, galera Deu vitória O lendário por enquanto eu vou mantê-lo, galera Por enquanto, por enquanto Pronto, como eu venci agora Eu tô mais tranquilo Eu tô mais um pouquinho mais forte É... Eu vou começar a comprar só o que vinha da compa Tá bom Ó, esse aqui, ok Vamos tá colocando ela aqui Tirando esse sapinho Esse daqui também não é da compa Galera, eu lembrei agora Tem que sair já já Mano, feticeira Ainda não vou pegar A feticeira que veio Tá tirando ele Colocando ela aqui Hum... Eu vou guardar essa geleia Pra algum lendário, mano Hum... Veio nada Eu disse que não ia atualizar E tô atualizando, mano Sou... Sou muito doido, mano Pronto, galera Vencemos de novo Vencemos de novo Vencemos de novo com facilidade Beleza O sapo tá... Tamo aí, mano Caminhando pra pegar ele Pre... Ah, dentro de três estrelas Não, vai demorar um pouquinho Eu pensei que ia um dele Em campo Dois estrelas Se tivesse aí seria a God Porque a gente estaria bem perto De pegar ele três estrelas Crocodilos agora Eita A gota serena Menino Mano... Mano... Do céu E agora, pô? Esse lendário aí, véi Esse lendário aí, mano Galera Galera, eu vou trancar essa, cara Sei lá, mano Não, não vou trancar, não Porque eu vou investir no lendário Se eu investir no lendário Eu não vou querer vender o lendário Correto? Então, lendário Sinto muito, cara Mas eu tenho que seguir a cauda, galera Não dá pra colocar lendário Pior que veio ele com o outro, mano Já dava pra pegar a combo do vazio, tá ligado? Mas vamos fazer isso não, galera Vamos focar aqui no mundo do jogo Vamos focar aqui na parada, mano Focar na missão Eu vou pegar a geleia duas estrelas ou não, mano? Vou pegar Eu vou aumentar logo E pegar o 10 slots assim Pronto Peguei a geleia Actualizei Ah, dragão Tem um auto-k Tem um 4 Mano, não vou trancar ele, não, velho Vou trancar ele, não, mano Melhor trancar assim Eu sou muito indeciso, mano Eu atualizo Eu tô ganhando muita gema já Tô com 10 slots Eu tenho que focar em deixar o time forte agora, mano Pronto Ó, só pra organizar Botar essa aqui pra cá Comprar ela Aí Calma Pute pra cá e compre Tá desgraça, vai ser vendido Foi vendido, galera Eu tentei me organizar Mas eu me baguncei mais do que eu organizei Galera, vou ter que trancar Na verdade eu vou tirar esse dragão Vou desistir do dragão por enquanto Já que foi vendido o outro Vou pegar essa da justiceira Tá bom? Vou usar a geleia aqui E pegar esse Tive que abrir espaço, mano Tive que gastar uma geleia Não dava pra economizar mais, não Bora ganhar essa parada, galera Bora ganhar, bora ganhar, bora ganhar Vamos botar tudo pra 3 estrelas E destruir todo mundo, mano Vamos parar a brincadeira aqui, viu? Opa Deixa eu ver Ae, viu coruxa, mano Cara Lendário vai ter que sair Vai entrar esse garotinho aqui no lugar Mano Mano do céu Essa ferrão aí, mano Vou ter que deixar a ferrão passar, cara Tô tranquilo Eu vou trancar porque eu vou abrir slot agora Vou trancar, vou trancar, vou trancar, galera Vai valer a pena trancar, vai valer a pena Daqui oito Cara, o time tá destruindo Eu pensei que ia ser um time Cara, vai ser difícil, mas não O time tá forte, mano O time tá forte, cara E eu já tenho vários 3 estrelas Cara, eu tenho 3 de 3 estrelas, mano Por causa do Luidas, é isso? Ficou muito forte o time Ó Geleia aqui nesse Vou pegar essa Atualizar Pega esse Outra geleia Atualiza Pega ela E agora Lasco-se, mano Peraí, deixa eu entender aqui Essa aqui já tá 3 estrelas Eu não preciso mais dela no time, galera Posso vender Ela já tá aqui 3 estrelas Eu não preciso comprar ela mais Acabando a rodada Eu compro esse daqui Que ficou de fora Como eu tô vencendo Então tá tranquilo Cara, realmente Invoca muito pet É um negócio muito OP, mano É muito OP, cara É muito OP Compra muito forte Vou inclusive salvar Entre as minhas favoritas, hein Salvar entre as minhas favoritas, cara Tá muito, muito, muito forte Ó Atualizar Deu mais um Elfo ali Deixa eu ver se tem algum repetido aqui em campo Justiceira ali Não tem mais justiceira pra colocar Cavaleiro aqui Sapinho Dragãozinho Pá Eu acho que não vai ter espaço pra ser caçadora não, hein, cara Tá bem a tempo Eu tô atualizando tudo Botar todo mundo aqui pra 3 estrelas Que o negócio tá barril O time tá forte, mano O time tá muito forte Só tem esse outro adversário aí, ó E eu acho que ele não tá tão forte não Que ele vai perder pra o Os golos de fogo, mano Perdeu pro golo de fogo Sofreu muito dano Agora vai acabar, galera Vai dar certo A parada vai dar certo, mano Ó, peguei a ferrão Bora atualizar, né, mano Não tem o que fazer, não Cavalinho veio aqui, mas Não vai dar não, cavalinho Acabou, galera É isso Vitória Só equipa os itas aqui pra não dar chance pra ele Vencemos, cara Vencemos Que é isso, ó A Lerquina, minha querida Que time, hein Realmente Invocando os pets Fica um negócio Absurdo Porque eu não sei nem contar Quantos tem em jogo no total aí, mano Os malucos sofrem muito dano Olha isso Você tá doido 11x0, menino Café Maria Campeão Valeu, Lerquina Essa vídeo foi muito boa Inclusive Eu vou salvá-la É, rapaz Vou salvar e usar mais vezes Eu gostei muito Gostei muito Gostei muito mesmo E no modo turbo Ela funciona bem Galera, eu fiz o modo turbo Porque dura menos tempo Fica bacana o vídeo aí pra vocês Tá bom? Pessoal que é novo Inscreva-se Clica no joinha Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau